E aí galera, vou mostrar pra vocês hoje mais um aplicativo mobile, pra você que tem todos os videogames no alcance do seu bolso. Então, o jogo de hoje chama Hungry Shark. Cadê? Tá aqui o tubarãozinho comendo uma banhista. Esse mesmo. Hungry Shark Evolution. Ah, então é muito mais. Welcome back, Thiago. E Play. E aqui ele mostra algumas dicas sobre o jogo. Ele fala que seu tubarão vai evoluir quando ele chegar no level 10. E vai ficar um tubarão muito mais forte e destrutivo. Tá aí, eu já tô no level 6. E eu coloquei um tipo de locomoção que você pode escolher ou de virar a tela e ele andar, ou você clica e arrasta. E se você der outro clique, ele vai dar tipo um dashzinho assim, ele vai dar um impulso. Tá vendo aqui em cima que tem uma barbatana vermelha? É o impulso. Meu objetivo é comer vários peixinhos, olha só, e vai aumentando a minha vida. Se você ficar muito tempo sem comer... Ó, tem um baiacu. Toma cuidado. Baiacu. Se você ficar muito tempo sem comer, minha vida vai baixando e eu morro. Então, isso parece fácil, é um baú do tesouro. Chega no baú... Ah, já peguei o tesouro. Então, você tem que ir comendo os peixinhos. Você fala, pô, que jogo fácil, cara, tem só peixinhos. Mas não, por exemplo, eu vou entrando numa caverna mais embaixo e eu começo a sentir efeito da pressão. Ainda não apareceu a pressão? Ó, ele vai começar a ficar azulzinho por causa da pressão. Ou seja, ele começa a perder vida mais... Aí, ele já tá azulzinho, porque a pressão tá afetando a minha vida. Ele começa a perder vida mais fácil, mas algumas coisas eu só encontro no fundo do oceano. Por exemplo, pra abrir novas quests, novas missões, eu tenho que encontrar as conchas. E olha só, eu já encontrei algumas conchas, então eu vou clicar aqui pra vocês verem. Então, aqui fala que é uma aula de natação, eu já consegui completar essa quest. E eu tenho que encontrar as outras, ó. Eu tenho que pular por 3 metros de altura por fora da água usando o bust. Eu consigo completar outras missões e assim tem várias missões pra completar. Então, pra encontrar as missões, pra habilitar as missões, você tem que achar as conchinhas embaixo da água. Ó, vou comer uma tartaruga. Isso aqui é crime ambiental, mas... Acho que pode. As águas vivas, por exemplo. Você não pode chegar perto, senão você toma ponto de vida. É possível que você morra chegando perto das águas vivas. Então, beleza. Vamos tentar fazer a missão de sair fora da água 3 metros. Será que eu consigo? Vamos ver. Tá indo desbravando o mundo. Ó, outro baiacu. Comi antes dele estufar. Ó, tem tubarõezinhos, então eu posso comer só os tubarõezinhos. Só que aí que tá o problema. Eles também podem me comer. Olha só que perigo. Porque no mar, cara, os tubarões... Só como... Droga, não consegui pensar em nenhuma comparação. Olha lá, a tartaruga marinha. Ó, um nadador, velho. Cheguei um nadador. Come nadador. Aaaaaaah! O nadador me matou, cara. Eu passei ele. Tá com uma faquinha na mão. Então, quando você morre, você pode continuar o jogo. Ou você pode arrumar seu tubarão. Fazer uma tunagem nele. Então, vamos ver como que eu vou tunar o meu tubarangueiro, o meu tubarãozão. Olha lá. Eu tenho 900 de moeda, que eu já joguei um pouquinho. E eu posso arrumar as coisas. Então, pra eu aumentar a minha speed, mais 100 de moedinha. Então, eu confirmo. Ficou mais forte. A mordida. Beleza. E o boost. Beleza. Ainda tenho mais. Vou gastar mais um pouquinho. Então, assim, você vai deixando seu tubarão cada vez mais forte. Tá vendo que eu tô no level 6. Se eu chegar no level 10, ele vai se tornar... Eu acho que eu vou poder ou comprar o tubarão, ou ele vai se tornar um tubarão maior. Um tubarão leitor, um tubarão baleia, sei lá. Um tubarão martelo. Um tubarão mais legal. E assim, você vai jogando e desbravando o oceano abaixo de nossas cabeças. Se divertindo de montão. O Marcelo tem até antídoto. Essas pernas eu não tinha visto. Algumas coisas você pode comprar também, com mais dinheiro. E aí você se diverte de montão, desbravando os oceanos e comendo os nadadores. A Olympic Games evoluiu pra Play Game, www.playgame.com.py E essa é a hora tão importante, a hora tão feliz que você clica aí embaixo, se inscreve. Ou se você ainda não desmarcou as coisas de marcações, vai estar ali um quadradinho colorido. E se o seu editor colocou o quadradinho colorido lá em cima, porque às vezes o cara esquece. Então você vai ter que só os recursos ali de baixo mesmo. Onde você vai clicar pra se inscrever. É verdade. E se por acaso você não se inscrever, o que acontece? A gente não comeu hoje. Ah é? Pode falar, tipo... Se você não se inscrever, o próximo programa a gente vai se apresentar em pé. E você só vai ver a nossa barriga. Não velho, para com isso. Ninguém quer ver a sua barriga, é só... É só, tipo, uma brincadeira. Eu nem sei se tá parecendo a nossa cara, porque eu não tô vendo na câmera agora. Será que tá?